Então, Hector, eu vou te mostrar um negócio aqui. Eu tenho uma pastinha que um amigo meu, ele deu a ISO em GDI pra mim do Dream's Nest. E aqui, na pastinha, você pode ver que tem o disco em GDI, só que não tem o código BIM, né? E aí, eu peguei uma outra GDI que eu achei, com outro colega meu, e ele tem a versão CDI, que é essa daqui, CDI, certo? E a Homebrews que eu quero te mostrar, que eu gostaria que funcionasse no Redream, é essa daqui, que tem essa musiquinha, é esse menu aqui. Gostaria que o Redream pudesse emular essa CDI, essa ISO, que tivesse esse menu e essa musiquinha. Só que aí eu perguntei pra você, você falou que funcionou, certo? Só que aí, eu venho aqui no meu emulador, quer ver? Redream, clico aqui, só fechar aqui, vou aqui no Boot Dreams, que é a ISO, Aí, adivinha o que acontece? O emulador fecha. Simplesmente assim, Hector, o emulador fecha. Tinha vezes que eu pegava essa ISO pra rodar, o emulador voltava lá naquele menu principal do videogame, e aí não rodava. Então, eu gostaria de saber de você, qual que é o problema que tá acontecendo, porque você falou pra mim que as Homebrews estão funcionando. Enfim, eu gostaria de saber qual que é o problema.